Esse deck, guardem este deck, este deck meus queridos, foi o deck que me trouxe para a Arena 5 Sim, essa madrugada eu joguei horrores e eu consegui montar um deck que me levou até a Arena 5 Qual que é a premissa deste deck? É o mesmo deck que aquele rush do balão, que era o gigante, o balão e a fúria Só que eu substituí gigante, balão e fúria por horda de servos, bárbaros e fúria Há algum tempo atrás eu li um comentário em um vídeo, não foi no último vídeo, foi há algum tempo atrás Alguém falando, patife, horda de servos e bárbaros é muito AP E eu falei, cara, mas como é que eu vou encaixar horda de servos e bárbaros em algum deck? Vai ser muito difícil E aí eu consegui, deu aquele estalinho e falei, caraca, só substituir o gigante e o balão vai dar certo, né? Um voador e um chão Nenhum deles tem foco na torre, esse é o ponto negativo Então eles se distraem muito fácil, atrapalham um pouco Mas se chegarem dois bárbaros e quatro servos na torre e você tiver a fúria na mão, querido GG pra aquela torre e o cara não vai conseguir Qual que é a vantagem desse deck em relação ao gigante e balão? Gigante e balão, os dois tem foco na torre E qual que é o ponto desse aqui? Eles não tem foco na torre, então eles vão se perder Pô, mas é ruim se perder, patife, mais ou menos Porque a hora que você jogar o fúria, o cara vai tentar se defender Então você vai colocar horda de bárbaros e, aliás, bárbaros de horda de servos O cara vai tentar se defender, um bruxo ou alguma coisa assim E você vai usar fúria e você vai fazer o cara queimar o elixir dele E eles vão sobreviver, porque eles são fortes Os bárbaros vão tancar A horda de servos vai dar dano pra cacete E você, de bônus, normalmente ainda vai levar uma torre Eu vou mostrar pra vocês alguma partida A última eu perdi, por quê? Porque eu fui gravar esse vídeo e o áudio bugou Aí eu fui quitar do jogo e eu busquei uma partida Quintei e quando eu voltei eu já tinha perdido Então essa aqui, ó, a derrota contra o mafioso Mas vocês podem ver aqui, ó, que até ali era só vitórias Certo, jovens? Aqui é uma derrotinha Mas ali eram só vitórias Realmente funciona e realmente, finalmente, me tirou do parquinho P.E.K.K.A. Certo, mano? Bom, vamos lá A gente vai analisar algumas vitórias E eu vou pegar essas... Essa aqui eu acho que é uma boa pra analisar Eu vou colocar na velocidade vezes 2 E vocês vão perceber Como que é o rush desse deck? Você vai soltar bárbaros Oh, querido, desculpa Você vai soltar bárbaros e horda de servos ali na pontinha Ali no caso eu soltei o dragão Porque vocês podem ver que na morte é servos e não a horda Mas ainda assim já é chato pra cacete Fiz o cara queimar um pouco de elixir Joguei a minha horda e tal Ele veio pra cima Eu tentei defender com a mosqueteira Obviamente você vê que o processo ali funciona Lanceiros atrás Ele lançou fúria também, que era um saco Eu soltei servos Joguei pra cima pra tentar machucar Fica apoucando A gente ficou ali numa briga de poke Porque o deck do cara também era bem legal E bem chato com essas hordinhas de lanceiros Aí eu economizei pro rush Aí veio o rush Bárbaros, horda de servos Segura Ele lançou a bruxa Eles vão pra cima dele Eu tolto a fúria ali no meio Eles ficam muito fortes Eu mato os bichos deles Ele queima elixir E eu consigo dar um pouco de dano na torre Ele ainda venceu essa treta Veio pra cima Mas é o que eu falei A gente tem que fazer o cara queimar o elixir dele também Pra que ele não consiga reagir Se vocês quiserem ver esse vídeo depois em modo lento Pra vocês acompanharem cada jogada e tal Pelo elixir também vale a pena E vocês vão ver novamente aí Que ele tá com a torre quase caindo Que é a minha hora ali de dar uma última poucada Eu não preciso de muita coisa pra dar esse último poke na torre dele Ali depois é só lançar em volume E não deixar ele chegar até minha torre Então eu começo a spawnar de tudo que eu tenho Ali na parte de trás Que eu consigo impedir que ele chegue até minha torre E eu consigo assim garantir a minha vitória E ali na esquerda vocês podem ver Olha ali ó o rush funcionando Vocês viram ali na esquerda funcionando? Rush! Puta, eu queria que desse pra voltar Mas não dá pra voltar Faltando 10 segundos eu fiz funcionar o rush na esquerda Eu vou fazer um cortezinho rápido E eu vou voltar naquele trecho Pra vocês poderem olhar como que o rush funciona na raiz Segura aí Beleza, estamos num momento onde tudo se decidiu Eu tava jogando hordas pela direita E protegendo a minha torre pela direita Ele começa a jogar tropas ali de qualquer maneira Porque ele precisa derrubar aquela minha torre O tempo tá acabando Eu percebo a necessidade dele Tenho tropas avançando Decido segurar o elixir Porque eu sei que ele vai vir com tudo na direita E garantir a minha vitória na esquerda Então olha ó Agora nessa hora que eu solto os bárbaros E a horda de servos em cima dele E o elixir tá dobrado E eu consigo colocar a fúria Olha o tempo que demora 3, 1, 2, 3, 4, 5 5 segundos 5 segundos eu derrubei E se tivesse mais tempo eu derrubaria o castelo dele ali Como vocês podem ver Beleza? Essa é a alma Você joga bárbaros Você joga servos em cima Você espera o fúria recarregar E joga o fúria O cara não tem como se precaver como isso Também funciona você lançar eles atrás da torre Mas eu ainda não consegui calcular muito bem o tempo Por causa da movimentação deles ser um pouquinho espairada Vamos aqui ver essa vitória de 2x1 A vitória que de fato me classificou pro próximo nível Essa a gente vai assistir em tempo normal mesmo Porque foi uma boa luta 2x1 Vocês vão ver que como esse deck Ele é efetivo tanto defensivamente Como É É Ofensivamente Certo? Essa é a ideia É você ter completo um deck Que vai te dar suporte Na defesa e no ataque E que vai fazer o seu adversário Queimar elixir Tá? Os dois com 10 elixir Ele solta os servos dele atrás Eu solto a minha bruxa Eu sei que aqueles servos da minha torre Não vão fazer nada Mas eu sabia que ele ia soltar alguma coisa Porque ele soltou atrás Resumidamente é esse o raciocínio Eu soltei o dragão Porque ele consegue matar a horda E ele não apanha daquele soldadinho que tá ali Então eu não queimo o meu elixir Preparo os meus bárbaros ali Mas vejo que ele soltou uma horda de servos na esquerda Mas eu prefiro jogar uma pressão no meu lado Do que deixar ele ganhar do lado dele Joga a pressão no meu lado Então ali ó Batendo Ele jogou um corredor que foi uma coisa boa Que é uma dor de cabeça Eu joguei ali meus lanceiros Só pra matar esse corredor Porque eu já sabia que os bárbaros iam morrer Então meu foco ali era matar o corredor E mesmo assim não deu muito certo né Como vocês estão podendo ver Os meus bárbaros chegam na torre dele Eu uso uma fúria pra dar uma polcada mais pesada E aceito o poke dele aqui desse lado Agora o meu raciocínio é Tentar jogar o ataque pra direita Pra derrubar mais uma torre Sem que ele espere E depois poder spawnar os meus bichos Tudo avançado Pra pegar o castelo dele Certo? E é isso que a gente vai fazer Todo mundo segurando o elixir Ele com um elixir a mais do que eu O Horus Os dois segurando Porque ele queria vir com tudo né Ele queria vir pra ganhar Ele preparou a horda de servos dele ali já E eu preparei os meus bárbaros Ele soltou a horda de servos dele Eu soltei a minha bruxa Que é uma boa maneira de segurar Certo? A bruxa soltou ali pros príncipes Principalmente Os bárbaros dão um suporte pra ela Eles começam a subir pela direita Eu já perdi uma torre nessa hora Eu sei que eu tenho vantagem Eu começo a botar pressão Com as tropas baratas Que eu tenho por exemplo Os lanceiros Quando eu vejo que eu tenho uma chance De alcançar a torre Eu uso a fúria Ele revida muito bem Com uma flechada Nos meus monstros Mas aí é a hora que vem O double elixir E aí é a hora que a gente tem Uma vantagemzinha A torre dele tá quase caindo Ele tenta mandar o backdoor Ele tenta avançar Eu começo a soltar umas distrações Pra ele não conseguir derrubar o meu castelo Como vocês estão podendo ver ali O dragãozinho é bom Porque ele segura bastante A horda de servos e tal Acumulo umas tropas na defesa Vou pra cima Bárbaros pra tankar É fundamental Eu tô com a fúria Eu tô com gente pra atacar a distância Eu solto a fúria ali no meio Pra fazer ele queimar o elixir de defesa dele Então ele gastou o elixir defendendo Eu tenho mais elixir que ele nesse momento Eu tenho fúria Eu tô batendo na torre A torre dele tá pé na cova E aí eu consigo derrubar a torre dele Porque eu tô com duas mosqueteiras O corredor dele não chega na minha base Eu começo a soltar bicho recuado Porque eu tô com 700 de vida no meu castelo Então o ideal é que eu não tente ganhar 3 coroas Que eu fique na defensiva Vocês podem ver que eu soltei a bruxa ali realmente Pra defender Pra causar uma distração E eu consigo Os bichos dele se perdem em campo Eu solto mais um voador pra segurar E o cara não tem mais o que fazer Este é o conceito deste deck Beleza manos Bárbaros e hordas de servos Com o fúria Faz o cara queimar mais elixir que você Na defesa Mantenha uma superioridade de elixir Na hora que você for pra cima A fúria vai fazer Algumas tropas suas que forem grandes Atacarem muito mais rápido E com isso a torre dele não vai resistir Espero que eu tenha ajudado vocês Lembrando Me continue me mandando suas dicas Vale muito pra mim Isso aqui foi dica de um inscrito Esse combinho aqui Eu infelizmente não lembro o nome pra agradecer Mas eu leio os twists Eu treino Eu testo É um jogo que eu tô jogando bastante O Clash Royale Principalmente porque dá pra jogar em qualquer lugar Vocês podem ver que eu tô aí com 237 vitórias Eu realmente tô levando isso bem a sério Então eu espero que vocês Continuem me apoiando Porque me ajuda pra caramba Beleza mano? Gostou do vídeo? Avali deixando seu joinha Seu favorito E acabando a bateria do Patif Muito obrigado Até a próxima Ah o pessoal perguntou O que é o Skype ali? O Skype ali é porque Sempre que eu tiver um convidado Ele vai aparecer ali ó Tá bom? É isso aí manos Até a próxima E valeu!